Caros amigos e amigas de Pedralva, você sabe que Pedralva me acolheu desde os 5 anos da idade? Aqui cresci, aprendi a trabalhar, constituí família, criei laços de amizade e aprendi a amar essa maravilhosa cidade. Por suas belezas naturais, pelas pessoas, pelo sorriso, pelos olhares e pelo coração enorme de nosso povo. Aqui me foi dada a oportunidade de poder cuidar e trabalhar por vocês ao longo desses 4 anos. Me sinto honrado em poder cuidar de cada um de vocês e sentir de perto as necessidades e principalmente as dificuldades de nosso povo. Nesses 4 anos, trabalhamos muito, com muita dedicação e grandes desafios, Mas tivemos também muitas alegrias e vitórias que não teriam sentido sem você, cidadão pedralvense. E é você, querido pedralvense, meu motivo de continuar trabalhando por uma Pedralva cada dia melhor, mais feliz e desenvolvida. Agradeço a Deus e a cada um de vocês meu muito obrigado. Agradeço a Deus e a cada um de vocês.